Música Nessa semana nós estamos conversando sobre a nossa saúde mental e o que envolve isso. Falamos a respeito de como a reforma de saúde, ela é uma coisa muito importante para que eu possa conseguir uma saúde mental. Falamos que se uma pessoa, ela tem um corpo intoxicado, ela tem um corpo que não é subjugado o apetite, ela não consegue ter boa mente. Então aí as pessoas entram num estresse total pelo excesso de trabalho, pela falta de uma nutrição correta no organismo, pelas toxinas que entram no nosso corpo e isso afeta a nossa mente. Vimos também que nós precisamos subjugar os nossos pensamentos, que eu posso controlar o meu pensamento. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Então só existe saúde mental se eu coloco as minhas energias nessa direção. Eu não posso esperar que alguma coisa aconteça como mágica na minha cabeça se eu não estou me envolvendo, cooperando com o Espírito Santo constantemente para que isso seja assim. Não é? Vimos que é pelo poder de Cristo que isso pode acontecer. Que muitas pessoas, embora não creiam em Deus, recebam parte das bênçãos, mas a bênção completa, a plenitude, ela é junto com o poder de Deus, é em cooperação com a graça de Deus. E hoje, nós vamos ver um muito importante. Para eu ter saúde mental, eu preciso crer. A fé. O que é fé? O que é exercer fé? O que significa isso? A fé é sentimento? A fé envolve a minha saúde mental plenamente. Nós vamos ver como a fé é importante para curar a ansiedade, como a fé é importante para curar a depressão, como a fé é importante para nós podermos enfrentar os conflitos do dia a dia e da vida. Vamos lá. Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos analisar isso daqui. É impossível. Então, se você não crer, se você não tiver fé, não tem como você dizer que você está fazendo a vontade de Deus. E aqui está escrito que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é que é galardoador dos que o buscam. Para você receber o galardão, você precisa da aproximação e receber a Cristo pela presença dele. Assim, se agrada a Deus. Nós vamos pensar mais. Mente, caráter e personalidade, volume 2, página 531. A fé, a fé salvadora deve ser ensinada. Entenderam isso? Ensinada. Não nasce com ela. Não é uma coisa que brota naturalmente. Então, a fé não é sentimento. Ela tem que ser ensinada. É uma coisa que está no coração, na mente. A definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. Essa é a definição de Deus de fé, viu? É o ato da alma pelo qual o homem todo, físico, mental e espiritual, o homem todo, se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Ó, o homem todo, físico, mental e espiritual, se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Olha, então a fé é algo que eu posso ver. Galeria dos Heróis da Fé tem homens de fé. Homens que entregaram-se completamente ao controle de Jesus Cristo. Ele permanece em Cristo e Cristo habita na alma supremamente pela fé. O crente confia alma e corpo a Deus. E com convicção, ó, convicção, pode dizer, Cristo é capaz de guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. O que você está confiando a Cristo? Corpo, alma e o seu espírito. Cristo vai te guardar. E você, pela fé, confia que você está entregando a sua vida completamente nas mãos de Deus. Todos os que isso fizerem serão salvos para a vida eterna. Essa entrega é uma questão de vida eterna, salvação. Haverá a certeza de que a alma foi lavada no sangue de Cristo e revestido com sua justiça, sendo preciosa a vista dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai confiar plenamente a sua salvação no sangue do Cordeiro. Não é justiça própria. Você não está afiado no braço do homem. Você não está fazendo as coisas porque as pessoas fazem. Você está fazendo porque você está afiado no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E você confia no perdão de Cristo para a sua vida. Isso é fé também. Nossos pensamentos. Recordam de ontem? Os pensamentos. Eles são importantes. Nossos pensamentos e nossas esperanças. Estão no segundo advento de nosso Senhor. Tudo que a gente pensa, a gente está pensando nessa direção. Cristo vai voltar. Prepara-te. Eu vou cozinhar. Eu vou me vestir. Eu vou falar. Eu vou decidir o que vou fazer para o meu futuro. Confiado. No sangue de Cristo. E o meu pensamento tem que estar. Jesus vai voltar. Este é o dia em que o juiz de toda a terra recompensará a confiança de seu povo. Não adianta nada a gente ficar procurando conjecturas humanas para poder tapar buracos na nossa vida. É no futuro. Naquele grande dia. É o que nosso mestre, o juiz de toda a terra, recompensará a sua confiança nele. Porque você fez pela fé. Mas eu ainda acho que vocês precisam saber mais sobre o que é fé. Ainda não está tudo esclarecido. Vamos continuar. Livro Educação. Página 253. Leiam esse livrinho. A fé é a confiança em Deus. Ou seja, a crença de que ele ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Ó. Deus conhece perfeitamente o que é para o meu bem. Então, se ele disse para mim que eu preciso comer assim, é o melhor. Eu não preciso ficar, ah, mas eu vou comparar com a opinião. Não. Deus disse, você crê? Você tem fé? O que ele disse é o melhor. Ah, mas é que eu gosto. Não. Você tem fé? Deus disse, então é o melhor. Abraão podia ter querido ficar na parentela, porque parente é tão bom ficar do lado dos parentes. Mas Deus disse para ele, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Talvez não fosse a vontade dele, mas ele disse, eu conheço a Deus. Eu creio que o que ele decidir para mim é o melhor, então eu vou. Isso é feio. Assim, ela nos conduz a escolher o seu caminho em vez do nosso próprio. Eu quero. Mas que seja feita a vontade de Deus. Não foi essa a oração de Cristo no Getsemane? Senhor, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Cristo exerceu fé. Cristo agiu pela fé todo o tempo que ele teve um dano nessa terra. Em lugar da nossa ignorância, ela aceita a sua sabedoria. Isso é fé. Em lugar de nossa fraqueza, aceita a sua força. Em lugar de nossa pecaminosidade, sua justiça. É uma troca o tempo todo. Meu eu, Cristo. Meu eu, Cristo. Eu não quero. Não é o que eu gosto. Mas em lugar dessa minha fraqueza, eu vou na força do Senhor. Ele disse que eu posso. A promessa é certa. Cristo não mente. Se ele disse que eu posso, eu vou. Então eu dou o passo da fé. Porque ele disse, eu faço. Não é porque eu quero. Nem porque eu planejei. Mas porque Deus disse. Nossa vida e nós mesmos somos já seus. A fé reconhece essa posse. A fé reconhece essa posse. E aceita as bênçãos dela. A verdade, correção e pureza têm sido designadas como segredos do êxito da vida. A fé é que nos põe na posse desses princípios. A gente ouve muito falar. Pureza, verdade, correção. Como eu desejo isso. Como eu desejo que seja puro o meu pensamento. Como eu desejo ser correto nas minhas atitudes. Não mentir. Não enganar ninguém. Como eu desejo ter bons pensamentos. Como eu desejo não brigar com as pessoas. Ser amável. Não é isso que nós desejamos o tempo todo? A gente anseia. De onde vêm essas coisas? É a fé que nos põe na posse destes princípios. Vocês entenderam que fé é obediência? Fé é obediência. Tiago 2, verso 20 e 26. 20 a 26. Prestem atenção nas palavras da Bíblia. Responde isso na sua mente. Põe no fôlego. Bem vez que a fé cooperou com as suas obras. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Porque ele obedeceu. Deus contemplou a fé dele. Abriu as portas. Deu o poder. Limpou o caminho. Fez com que as coisas acontecessem da forma como tinham que acontecer. Isso não quer dizer que não vai haver lutas. Isso não quer dizer que a vida vai ser um mar de rosas. Isso não quer dizer que a vida do cristão. Ela não vai ter lutas mentais. Decisões difíceis. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que eu vou confiar que Cristo vai contemplar a minha fé. Como ele fez com Abraão. Ele vai à frente. Ele caminha. E os obstáculos. Ele confia que o Senhor vai remover. Ou ele confia que Deus vai fortalecer as suas mãos para o combate. E os seus dedos para a guerra. E cumpriu-se a escritura que diz. E creu Abraão em Deus. E foi-lhe imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. O fato de Abraão ter dado passos em conformidade com a voz que ele conhecia que era a voz de Deus. Fez com que ele fosse chamado amigo de Deus. Vê diz então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe. A meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Raabe. Vamos lembrar de Raabe. Quem foi essa mulher? Uma prostituta cheia de pecado. Que pureza que tinha a vida dessa mulher. Mas quando os espias entraram lá. Ela disse. Eu conheço o Deus de vocês. Eu escutei as maravilhas que ele fez no Egito. Eu vou esconder vocês. Mas poupa a vida da minha família. Por que Raabe falou isso? Ela creu no poder do Deus de Israel. Por isso que Raabe foi salva. Ela creu que Jericó ia ser completamente destruída. Uma cidade que tinha muros que dava para construir a casa lá em cima. Carros andavam em cima dos muros de Jericó. Ela creu que aquele povo de Israel, pelo poder do Deus de Israel, destruiria aqueles muros. E a fé daquela mulher no poder deste Deus salvou a vida dela. Mesmo que a vida dela não fosse coerente com a vontade daquele Deus. Mas o que aconteceu com Raabe? Por causa da fé dela. Olha o que está escrito. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Quando ela creu e obedeceu, Raabe se tornou o que tipo de mulher? A matriarca da geração de Cristo. Só isso. Isso é fé. Livre Educação, página 253. Deve-se explicar bem como exercer fé. Para toda promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, toda a sua força é nossa. Presta atenção nisso. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, se estamos dispostos a obedecer a Deus, toda a sua força é nossa. Está disposto a obedecer? Sim. Deus vai te dar poder. Deus vai completar o que você não tem, que é o poder. Não tem poder em nós. Não tem. Não tem poder. Mas existe vontade. Livre arbítrio. Energia que você pode exercer nesta direção. E aí, Deus te dá poder. Você crê nesta palavra? A promessa é certa. Não tem o que fazer. Se você fizer, vai acontecer. Qualquer dom que ele prometa está na própria promessa. A semente é a palavra de Deus. São Lucas 8, verso 11. Tão certo como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está em sua promessa. Se recebemos a promessa, temos o dom. Receber a promessa é obedecer. Se eu recebo a promessa, ser de santos como eu sou santo, eu tenho o dom. Isso acontece assim? Não. É uma construção, é uma vida. Não desanima. Hoje é um passo, amanhã é outro. Não desanima. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez. Nós vamos ver esse escrito aqui ainda. Mente, caráter e personalidade. Volume 2. Página 533. A mente deve ser educada, educada a exercer fé. Em vez de nutrir dúvida, suspeita e ciúme. Em vez de a gente ficar nutrindo na nossa mente dúvida. Será que... Lembra de Ló? Será que eu vou morrer lá nas montanhas para onde Deus me mandou ir? Em vez de nutrir dúvida, suspeita e ciúme. Que ciúme é esse? Sabe que ciúme é esse? O que os sumos sacerdotes tinham a respeito de Cristo. Eles não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, porque eles tinham ciúme da posição que Cristo ia assumir no lugar deles. As pessoas iam parar de endeusá-los para olharem fixo para Cristo. Esse é o ciúme. Ao invés de as pessoas olharem para nós, enxergarem a Cristo. E não a nós. Ao invés de a gente ficar desejando isso, para nós, a gente remete a Cristo. A gente para de ficar sendo o centro. Para de ter ciúme. Ciúme da posição que Cristo ocupa diante das pessoas. Quem é mais importante na vida do casal? Você vai exigir que seu marido te ame mais do que a verdade que ele conhece? Você vai exigir que a sua esposa faça para você o que Cristo disse que não? Não tenha ciúmes da posição que Cristo ocupa. Ele deve ser o primeiro. A mente deve ser educada a isso. Não vem naturalmente. Somos muito inclinados a olhar aos obstáculos como impossibilidades. Não posso. Não posso fazer reforma de saúde. Não consigo. Não consigo dominar esses pensamentos. São mais fortes do que eu. Não devemos fazer assim. Somos inclinados a fazer dessa forma. Mas não é assim. Ter fé nas promessas de Deus. Ir à frente pela fé. É prosseguir sem ser governado pelas circunstâncias. É uma lição de difícil aprendizado. você lançar fora aquele desejo da sua alma. O desejo de ser mais em Cristo e menos no mundo. Desaparecer e Cristo aparecer. É por isso que a gente fica agarrado nas nossas coisas. A gente sai para caminhar ao lado de Cristo com os dois braços cheios e quer pegar alguma coisa com o pescoço e quer trazer alguma coisa empurrando também. Eu vou, Senhor. Mas Cristo tem que aparecer. Eu preciso confiar. Muitas vezes a gente acha que a gente vai perder todos os amigos. Ninguém vai mais gostar de mim. Ninguém vai mais me convidar para um almoço porque agora eu sou vegetariana. Ninguém mais vai falar comigo porque eu não vou mais atender ao convite da festinha. Eu não vou mais rir da piada. Eu vou excluir as mensagens obscenas. Eu não vou mais compartilhar aquele tipo de vídeo. Porque hoje é assim. Mas acontece que isso precisa desaparecer. Cristo precisa aparecer. É preciso que as coisas tomem forma. Forma de Cristo. Entretanto, é positiva a necessidade que todo filho de Deus aprenda essa lição. Todo filho de Deus. Não é só para mim essa mensagem. É para todo filho de Deus. A graça de Deus mediante Cristo deve sempre ser nutrida pois é nos concedida como o único modo de nos aproximar de Deus. Qual é o único modo de nós nos aproximarmos de Deus? A graça de Cristo. É a fé. É o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida para a mudança. Está vindo as perplexidades as coisas que parecem impossíveis mas eu vou caminhar sabendo que se eu não abandonar a minha fé a minha obediência esse meu caminho Cristo vai me contemplar. É o que está escrito aqui. É o único modo. Eu vou ser chamado amigo de Deus. A fé nas palavras de Deus pronunciadas por Cristo prestem atenção nesse verso, queridos. Lembrem-se do povo de Israel agora. A fé nas palavras de Deus pronunciadas por Cristo envolto na coluna de nuvens teria habilitado os filhos de Israel a deixar após si um registro de espécie bem diferente. Sua falta de fé em Deus deu-lhe uma história bem acidentada. que aconteceu com o povo de Israel isso aqui é sério Deus disse para eles se vocês obedecerem se vocês guardarem a minha palavra se vocês fizerem o que eu estou pedindo para vocês em todos os aspectos da vida lembra? Fé significa a entrega de corpo alma e espírito é o homem todo eu vou com vocês eu vou ser para vocês uma coluna de fogo à noite eu vou aquecer vocês eu vou iluminar a escuridão e durante o dia quando o calor tiver escaldante do deserto eu vou cobrir vocês com a minha sombra debaixo das minhas asas vocês vão encontrar refúgio eu vou alimentar vocês com o meu pão o pão do céu mas é preciso que vocês me obedeçam acontece que Israel não se fiou nessas palavras Israel não teve fé Israel não guardou a palavra do Senhor com ele e o registro foi acidentado obedece um pouco cai e tropeça obedece um pouco cai e tropeça um gráfico oscilante a vida do cristão não pode ser assim oscilante significa que toda hora você abandona Jesus não é que você não tenha lutas não é que você não esteja lutando mas quando fala que Israel teve uma vida que o tempo todo foi acidentada significa que eu ando com Jesus agora mas Senhor espera aí que eu vou ali e volto abandonou Jesus de novo volta porque o sofrimento é muito volta para Cristo aí depois você caminha um pouco com Jesus e fala ai que saudade daquilo do Egito aí você vai lá volta ao Senhor espera um pouco aí que o Senhor não pode ir comigo o Senhor vai me condenar se o Senhor for então eu vou sozinha abandona Cristo volta para o pecado desfruta o pecado mais uma vez sofre porque Satanás é cruel ele acaba com a nossa alma ele espesinha a nossa vida ele pisa no pescoço da gente e aí você sente saudade de Cristo se lembra dele e volta e Jesus fala filho segura aqui e como é que está o seu registro? é diferente é diferente de você lutar você lutar é assim ao lado de Cristo caminhando oh Senhor levanta meu filho mas você está aqui está ao lado de Cristo as pedras são pontudas são pontiagudas está doendo Senhor Jesus não filho espera vamos caminhar eu te levo um pouco nos braços e você continua caminhando Senhor mas aquele lugar é tão fininho como posso passar por ali Senhor? calma eu estou na sua frente segura aqui no meu manto e eu vou te puxando é assim que Cristo faz isso não é oscilar isso é vencer isso vai existir a gente não pode fazer uma ideia na nossa mente que a vida do cristão é uma alegria plena cheia de flores não é não é uma vida cheia de lutas mas você tem um braço que te move você tem uma mão que te conduz amém mas nosso registro não pode ficar assim a gente tem que segurar nesse braço tem que tomar esse jugo sabe o que é o jugo? você já vira uma vaca com o jugo? tem dois aprendizes e um mais forte então esse jugo é posto na cabeça aquele aquele par de madeiras não é? assim a canga nas costas na verdade os dois aprendizes não fazem força nenhuma quem faz força é o grande que já sabe puxar o jugo esse é Cristo mas os aprendizes precisam ir aonde o grandão fortão leva é assim que funciona o jugo por isso que Cristo falou o meu jugo é suave o meu fardo é leve tem um livro estudos bíblicos bem antigo de 1980 um livro excelente para estudar a bíblia lá na página 486 tem uma citação de Lutero e eu coloquei aqui diz Lutero se só Cristo tira o pecado só Cristo tira o pecado nós não podemos fazer isso por meio de todas as nossas obras mas as boas obras seguem a redenção tão certamente quanto os frutos aparecem numa árvore viva eu não posso crer que o que vale é a intenção nunca foi assim o que vale é a expressão da sua intenção é o que sai de você em prática em obra na presença de Deus Lutero já reconhecia um assunto difícil fé e presunção quando é que é fé quando é que é presunção quando é que realmente eu estou obedecendo a Deus e eu não estou obedecendo a Deus porque hoje a gente vive num mundo religioso num mundo religioso em que o limiar da verdade é fininho quase imperceptível você pode ser enganado quando que eu estou exercendo fé fé obediência a palavra de Deus e quando que eu estou agindo por presunção testemunhos para igreja volume 1 página 231 há os que professam ter grande fé em Deus e ter dons especiais e especiais respostas à oração embora faltassem as evidências então eu começo a crer que Deus está respondendo minhas orações de diversas formas mas eu não tenho evidências de que isso realmente venha de Deus mesmo porque eu fico em dúvida porque onde será que Deus falou que isso é correto aí eu fico conjecturando que isso é a voz de Deus eles tomavam erradamente presunção por fé a oração da fé nunca se perde mas dizer que será sempre atendida do próprio modo do próprio modo e concedida a coisa particular que esperávamos isso é presunção então é uma linha a linha é tênue eu posso chegar na presença de Deus e falar senhor eu quero muito uma Ferrari eu quero muito uma Ferrari e o senhor diz que o que eu pedi com fé o senhor vai me dar Deus vai te ouvir? vai ele não é surdo ele vai escutar a sua oração mas ele pode responder pra você sim e não e você pode chegar na presença de Deus e falar senhor mas eu quero muito mas eu quero muito Deus está te escutando que você quer muito mas se Deus te disser não isso não quer dizer que a sua oração não foi atendida só que a gente precisa suplicar a Deus que a gente seja sensível ao nosso Espírito Santo que a gente compreenda a vontade de Deus porque muitas vezes a gente está agindo de uma tal forma que nós estamos saindo da vontade de Deus e fazendo a nossa própria vontade e a gente está chamando isso de vontade de Deus e isso é presunção eu não posso sair fazendo coisas em nome de Deus e falando que Deus apoia as minhas decisões se elas não estão em conformidade com toda a vontade de Deus vamos ver mais nesse livro estudos bíblicos na página 487 a fé esclarecida no tocante ao que Deus fará por nós em qualquer assunto precisa ser adquirida pelo que a palavra de Deus diz concernente a esse ponto vocês entendem isso? vou repetir a fé esclarecida no tocante ao que Deus fará por nós se você tem uma fé esclarecida no que Deus vai fazer por você em qualquer assunto em qualquer assunto precisa ser adquirida pelo que a palavra de Deus diz concernente a este ponto você quer fazer determinada coisa pergunta a Deus vai lá na palavra de Deus e no espírito de profecia e você vai lá ver se Deus aprova se isso é da vontade de Deus se você não encontrar lá exatamente como como é o seu assunto talvez lá não vai estar escrito assim pode comprar a Ferrari filho mas lá pode estar escrito assim que você precisa ser temperante lá pode estar escrito o princípio daquilo que você precisa realizar então você precisa ir buscar e você precisa analisar porque senão você vai estar agindo com o nome de fé quando na verdade é presunção ninguém pode coerentemente esperar de Deus aquilo que ele não prometeu ele não prometeu como que você vai agir nessa direção confiando em Deus esperar que Deus faça o que ele nunca prometeu não passa de presunção quando Satanás no deserto da tentação leva Jesus até o pináculo do templo e ele fala assim pula daí Deus não prometeu que vai te guardar de tropeçar em qualquer pedra que Jesus falou pra ele não tentarás o Senhor teu Deus Cristo agiu pela fé ele sabia que não tinha promessa pra arriscar a vida não tem promessa pra você ser salvo quando você arrisca sua vida quando você tenta a Deus quando você se coloca numa situação que não tem necessidade em outro momento que Jesus estava no templo que ele disse palavras de verdade as pessoas saíram pegaram a Cristo queriam apedrejá-lo e jogaram ele de cima do monte agora tem promessa Jesus saiu e o que que aconteceu o Espírito Santo tirou ele do meio das pessoas foi salvo Jesus não estava pondo em risco a vida dele ele estava falando o que Deus mandou ele falar então nesse momento tem defesa a promessa é válida para esse momento não foi presunção vocês conseguem compreender tragam isso para a vida pessoal de vocês para a vida diária para as coisas que vocês vão realizar dentro de casa no trabalho em qualquer momento da vida fé é uma crença pura uma confiança irrestrita nas promessas de Deus independente do sentimento esta perfeita confiança capacita a pessoa para vencer as dificuldades sob as mais probantes circunstâncias nós vamos dar uma parada aqui mesmo quando os sentimentos estejam extremamente deprimidos agora eu quero trazer para vocês uma questão fé é uma questão de saúde mental aonde a fé me cura em vencer as dificuldades e quando os sentimentos estejam extremamente deprimidos a fé é a cura para a depressão a fé é a cura para a ansiedade remédio cura quero usar a palavra cura porque o remédio é como se você tivesse uma melhor distância é eu quero usar a cura é sobrenatural não é simples humanamente falando é sobrenatural quero lembrar vocês que fé é obedecer a Deus independente do meu sentimento isso cura a minha alma é sobrenatural eu preciso crer que Deus sabe o que é melhor para mim se eu continuar achando que eu sou mais inteligente do que Deus que eu sou mais capaz do que Deus isso não vai acontecer e eu vou começar a usar o meu raciocínio para tomar decisões independente do que Deus falou para mim devemos saber por nós mesmos o que constitui o cristianismo o que é a verdade o que é a fé que recebemos o que são as regras da Bíblia nós temos que saber por nós mesmos regras que nos foram dadas pela mais alta autoridade muitos há que creem sem terem uma razão sobre a qual basear a fé sem suficiente evidência quanto a verdade da questão tomar decisões sem ir buscar qual é a vontade de Deus não, não, não mas eu sei que é o melhor eu sei que é o melhor eu passei minha vida inteira fazendo isso eu sei que assim dá certo vai buscar o Senhor é que sabe subjulga o seu pensamento se lhes for apresentado uma ideia que harmonize com suas próprias opiniões pré-concebidas estão dispostos a aceitá-la não raciocinam da causa para o efeito sua fé não tem genuíno alicerce e no tempo da prova verão que construíram sobre areia ficar tomando decisões por si mesmo sem buscar saber qual é a vontade de Deus você está construindo sobre a areia uma hora isso tudo vai ruir vai cair você não vai dar conta de continuar caminhando por isso se alicerce na palavra de Deus assim diz o Senhor e eu digo pra vocês o espírito de profecia é a palavra de Deus o que eu estou lendo pra vocês aqui não é diferente do que foi escrito na Bíblia porque é o mesmo Deus e o mesmo espírito que inspirou o que eu estou dizendo pra vocês aqui é o conselho de Deus para a cura da alma para a cura das indecisões isso é vida o que quer que vocês forem procurar no mundo qualquer ciência qualquer teoria psicológica qualquer coisa que venha a eclipsar a Bíblia e o espírito de profecia não vai trazer pra você cura e alegria e felicidade como você pensa não vai eu tenho certeza disso porque eu creio na palavra de Deus qual foi a causa da submersão de Pedro lembra que Pedro caminhou sobre as águas mas de repente Pedro afundou porque que Pedro afundou Mateus 14 31 e logo Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe homem de pouca fé por que duvidaste o que aconteceu com Pedro naquele momento aconteceu isso aqui ao sobrevirem nuvens entre vossa alma e Deus Pedro olhou as grandes ondas Pedro olhou a vaidade porque ele olhou pra trás será que está todo mundo vendo que eu consigo será que todo mundo enxergou que eu sou e aí vieram as ondas e o mar e ele começou a olhar todas aquelas coisas ao sobrevirem nuvens entre vossa alma e Deus quando tudo ao vosso redor é sombrio e repulsivo quando o inimigo está pronto a roubar a alma sua integridade para com Deus e a verdade e quando o erro sobressai plausível e atraente então é tempo de orar e exercer fé em Deus obedecer traz uma luta uma dificuldade obedecer pode trazer pode fazer com que nuvens cheguem escuras até você você pode querer voltar para o erro o erro pode parecer interessante de novo se isso acontecer é tempo de orar e obedecer exercer fé significa obedecer nutrindo a fé a alma é habilitada a erguer-se acima de si mesma e penetrar na treva infernal que o inimigo lança através do caminho de toda a alma que está lutando por uma coroa imortal o que a obediência a Deus faz com você te ergue acima da dificuldade ergue você acima das impossibilidades mostra para você como você pode fazer sem você se machucar tanto estudos bíblicos página 487 alguns fazem da fé um caso de dificuldade maior do que Deus lhe deseja impor alguns fazem da obediência a Deus uma coisa muito difícil porque procuram abarcar demasiado de uma só vez está vendo? tomam sobre si as dificuldades do dia seguinte ou da semana vindoura quando o Senhor supre força só para o dia de hoje o que é isso aí? ansiedade não é assim? a crise de ansiedade? eu quero saber tudo o que vai acontecer se não for assim eu não fico tranquila é a ansiedade é a crise da ansiedade qual a cura para a crise da ansiedade? fé 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 obediência mas aqui tem tem um ponto importante uma dica imprescindível não queira também fazer tudo de uma vez não sai daqui com uma decisão assim a partir de hoje tudo as vezes você não vai conseguir tudo mas você vai por pontos hoje isso amanhã aquilo mas não deixa de caminhar porque de repente tudo vai parecer uma montanha de coisas e você vai ficar desanimado vai por pontos dê passos mas passos firmes caminhe quando o amanhã chegar lutai com as obrigações a ele correspondentes mas não antes que chegue devemos lembrar as preciosas promessas e a tua força será como os teus dias de teuro nome 33 verso 25 dia após dia o que é mais importante hoje pra você fazer a gente tem muita coisa pra fazer mas escolhe uma agora põe na presença de Deus o que mais Deus tem insistido com você faça agora e aí a hora que você vencer nisso você dá mais um passo e depois mais outro passo é assim livro educação página 63 para Moisés a fé não era uma conjectura era realidade ele cria que Deus dirigia sua vida em particular e em todos os seus detalhes ele o reconhecia para obter a força a fim de resistir a todas as tentações confiava era real quando Moisés saia para as montanhas para orar ele sabia que a presença de Deus era real e Moisés ele não dava um passo se ele não perguntasse ao Senhor se Deus falasse para ele volta ele voltava se Deus falasse para ele vai ele ia temos de aprender a levar tudo ao Senhor com simplicidade e fervorosa fé o maior fardo que temos de suportar nesta vida é o próprio eu o fardo a menos que aprendamos na escola de Cristo a ser mansos e humildes perderemos preciosas oportunidades e privilégios de nos familiarizarmos com Jesus deixa a sua vontade de lado se põe no caminho do Senhor ele sabe o que é melhor para você se coloca ali leva as suas dificuldades a Deus fala para ele o que é e confia que a resposta que ele vai dar é a melhor para você às vezes Deus vai falar assim olha eu deixei você caminhar até aqui mas é para você entender que você não pode prosseguir eu deixei você chegar até aqui para que você tenha clareza de entender que não vai dar certo às vezes muitas pessoas caminham caminham e falam mas Deus me falou mas Deus me falou acontece que Deus disse assim para você e você não está escutando deixei você vir porque senão você não ia compreender que não era para você chegar assim não é porque Deus te abandonou que deu errado é porque Deus usou dessa forma para você compreender que não era assim o próprio eu é a coisa mais de mais difícil manejo que temos não é fácil exercer fé não é fácil é a coisa de mais difícil manejo que existe dominar essa vontade egoísta que a gente tem de fazer as coisas ao nosso próprio modo de aceitar que Deus é soberano que a gente tem que ser submisso é difícil não é fácil não ao depormos nossos fardos não esqueçamos de depor o próprio eu aos pés de Cristo passai-vos das mãos próprias para as de Jesus para ser moldados e modelados por ele a fim de que vos torneis vasos para a honra se passa para as mãos de Cristo para você ver ele vai vir com um martelinho ele vai moldar você às vezes dói mas se você se passar para as mãos de Cristo você vai ter um caráter segundo a semelhança do caráter de Cristo é promessa existe poder para isso vossas tentações vossas ideias vossos sentimentos tudo tem de ser deposto aos pés da cruz então a alma estará disposta a escutar as palavras de instrução divina Jesus vos dará a beber da água que demana do rio de Deus eu quero ilustrar isso para vocês eu tenho desejo que vocês entendam isso que eu estou dizendo para vocês sabe como é que você vai na presença de Deus assim como é que você ora na presença de Deus assim você vai na presença de Deus você ajoelha e você coloca diante de Deus Senhor eu quero assim porque eu penso Senhor que assim eu vou fazer isso 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 você falou com Deus aí você diz assim mas eu quero ouvir a tua vontade Senhor me mostra e você vai ficar esperando não é seguro esperar você vai buscar sabe por que não é seguro esperar porque o nosso coração é enganoso sabe quando existe uma moça apaixonada por um rapaz e que qualquer sorriso ou movimento que o rapaz faz ela fala foi pra mim esse é o nosso coração enganoso o rapaz não está interessado nessa moça mas ela quer tanto que qualquer movimento ela acha que é indicativo de amor e de interesse por isso não é bom esperar é bom você ir na presença de Deus e ver pela palavra de Deus e Deus aprova isso como eu nessa situação devo me conduzir e você vai ter certeza da vontade de Deus porque que a gente é porque a gente não busca a certeza na palavra de Deus porque que a gente tem dúvida porque a gente fica comparando a nossa vontade com a vontade de Deus e a gente fica confuso então quando a gente chega na presença de Deus e ajoelha e entrega fala o que a gente quer então a gente vai e busca e eu digo uma coisa pra vocês tem coisa que a gente não precisa perguntar primeiro a gente analisa depois a gente ora por aquela coisa primeiro a gente vai ver se aquilo tem vou dar de novo o exemplo de uma moça interessada por um rapaz primeiro a moça antes de perguntar senhor é este o homem com que devo me casar ela tem que fazer o que primeiro eu vou olhar as características desse homem pra ver se está de acordo com o que Deus falou se ele é um cristão depois se ele é um cristão e se ele está dentro das características de um cristão eu chego na presença de Deus e falo senhor é este o cristão com quem eu devo me casar porque pode ser que não é este o cristão é outro cristão vocês compreendem o que eu quero dizer? está dentro do padrão de Deus depois eu pergunto e oro por isso senhor devo fazer este negócio? primeiro vá na presença do senhor e fala senhor devo fazer este negócio? vai lá e busca primeiro este negócio tem as características de um negócio cristão? eu posso fazer este negócio? está dentro do padrão? eu estou sendo temperante? eu estou sendo honesto? isso é correto? ah então é é correto aí eu vou lá na presença do senhor e falo senhor eu já vi que é a tua vontade estar dentro desse padrão posso fazer? é assim isso é exercer isso é ter sabedoria diante do senhor aí você não vai errar aí você não vai ficar cheio de dúvida e mesmo assim espera a resposta de Deus porque pode estar tudo dentro do padrão mas Deus fala para você não é o momento não é este e você vai ter que ser sumiço se é que você quer fazer a vontade do senhor sob a internecedora e subjugante influência de seu espírito vossa frieza e apatia desaparecerão Cristo será em vós uma fonte de água que salta para a vida eterna creia nisso esse texto é o texto mais forte que eu acho levem esse texto no coração de vocês a verdadeira fé a verdadeira oração como são fortes a verdadeira fé a verdadeira oração como são fortes são como os dois braços fé e oração são como os dois braços pelos quais o suplicante humano se apega ao poder divino ao poder do infinito amor a fé é confiança em Deus crer que ele nos ama e sabe o que é para o nosso maior bem isso é fé você sabe o que Deus quer para você se você ainda não tem certeza vai buscar e se Deus tem te dado certezas aqui confia no Senhor Jesus e ele fará ele vai contemplar a sua fé mas é preciso exercer energia nessa direção hoje eu disse para vocês sobre esse braço amanhã vamos conversar sobre a oração o outro braço que move o infinito amor de Deus por nós que Deus abençoe vocês esse dia que o Senhor fortaleça vocês em toda a mensagem que vocês receberem aqui que vocês sejam fortalecidos pela fé pela obediência a vontade e que isso tenha sido para vocês um refrigério e um bálsamo do Altíssimo amém o amor de Deus amém o amor de Deus O que é isso?